Música Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Novo Testamento. Palavra de Deus inerrante, suficiente, infalível, inspirada pelo Senhor. Em primeira de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar. Feche seus olhos e falemos com o Senhor. Santo e Eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, que se deu a conhecer desde o princípio de todas as coisas. Nós queremos te pedir humildemente que o Senhor fale com cada um de nós que estamos aqui e que aqueles que estão em casa, ouvindo a Tua Palavra, que esta Palavra poderosa penetre o coração, transforme a vida, animando, encorajando, restaurando, transformando, confrontando, moldando as nossas vidas, nos corrigindo, ó Deus, segundo a Tua santa e soberana vontade. Nós oramos a Ti, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de começar a minha palavra nesta tarde fazendo a vocês uma pergunta. uma pergunta que parece, à primeira vista, um pouco abstrata, filosófica ou sem significado. Mas, no final, o meu papel será trazer a vocês a importância, a relevância de respondermos esta pergunta segundo a Palavra de Deus. E a minha pergunta a todos nós, a você que está aqui, a você que está nos acompanhando em casa, é, quem é você? Ou quem somos nós? Quem é você? Ou quem somos nós? Talvez você nunca tenha parado para pensar numa resposta a respeito disso. Talvez uma pessoa, nenhuma pessoa tenha perguntado a você, nesses termos, quem é você? Ou quem somos nós? Essa pergunta já foi respondida de alguma forma, na sua vida, na sua história. Olha, de forma consciente ou inconsciente, cada um de nós aqui, não somente aqui, mas aqueles que nos acompanham, já respondeu a pergunta, quem sou eu? Você pode até, de alguma forma, fugir dela. Não entender bem ou, de forma concreta, nunca ter considerado. Mas a sua vida, as suas escolhas, as suas crenças, as suas decisões, de uma forma ou de outra, estão revelando a resposta a essa pergunta, quem você é? Ao longo de nossa história, involuntariamente, essa pergunta é forjada e internalizada. Nós vivemos numa sociedade onde nós estamos ouvindo centenas de vozes a respeito de quem nós somos. Isso porque, a resposta a esta pergunta, nos fala a respeito da nossa identidade. Nos fala a respeito do significado da nossa vida, do rumo, da direção, do propósito, porque nós vivemos. Algumas filosofias de vida tentam governar e definir quem é você. Qual o significado, qual o propósito da sua vida. Eu vou tentar dar algumas respostas mais populares, que forjam, talvez, a tentativa de uma resposta, e, na prática, tem moldado muitos de nós, ou quase todos nós, porque nós vivemos neste mundo. E a primeira resposta a essa pergunta, quem eu sou, é, eu sou o que eu possuo, o que eu conquistei, o que eu tenho. Ora, nós estamos numa sociedade que é governada e gira ao redor da economia, das conquistas, das posses, das metas, do sucesso que você tem empreendido na vida. Facilmente respondemos a pergunta, quem eu sou, ou quem somos nós, pensando do ponto de vista materialista, existencial. Talvez nós nos confundamos, respondendo a essa pergunta, confundindo-a com aquilo que nós fazemos. Por exemplo, eu sou um pastor, ou eu sou um advogado, ou eu sou um médico, ou eu sou um empresário, ou eu sou uma professora, ou eu sou um faxineiro, uma faxineira, ou eu sou uma enfermeira. Normalmente, nós confundimos o que fazemos com o que nós somos. A minha identidade, então, pode ser construída a partir desta ideia, daquilo que eu faço, ou daquilo que eu tenho. Se você conquistou coisas, se você é alguém de sucesso, você pode, ou tem a tendência, de moldar a sua identidade, ao redor, daquilo que você faz, ou daquilo que você tem. Muitas pessoas se apegam, ou seja, desenvolvem crenças, de que porque elas não vingaram, porque elas não foram bem sucedidas na vida, porque elas não conquistaram questões materiais, o emprego desejado, o concurso desejado, a profissão desejada, o empreendimento desejado. Por causa disso, elas se sentem, e elas podem dizer, eu sou, percebam a resposta, um fracassado. Eu sou alguém derrotado. E essas coisas são fortes. Elas nos prendem de uma forma bastante profunda. Em nossa sociedade, nós ouvimos essas vozes. Se eu não tiver isto, então eu não vou ser feliz, realizado, satisfeito, completo. Mas percebam que o perigo aqui não é buscar, crescer na vida, prosperar, trabalhar, dar à sua família uma vida melhor, um conforto maior. O problema está quando tudo isto define quem eu sou. O problema é quando isto passa a dar significado, propósito, direção rumo às nossas vidas. Por exemplo, é muito simples olhar para a situação em que nós vivemos. Porque milhões e milhões estão desempregados e o número aumentou de forma dramática. E acessar dados de que os números de suicídio aumentaram. Porque as pessoas perderam aquilo que conquistaram, talvez durante toda a vida. E nós reconhecemos que isso é algo difícil, duro. Traz um sofrimento à vida humana. Mas ao perder tudo, isso não significa que nós perdemos a nossa identidade. Quem nós somos? Uma outra resposta a esta pergunta, quem sou eu? É que talvez a minha resposta seja, eu sou o que a minha aparência é. Ou as habilidades que eu possuo, ou a inteligência que eu tenho, definindo a minha identidade. Nessa resposta, a aparência exterior, a beleza, o meu corpo, a cor da minha pele, a minha raça, a minha língua, as minhas competências. Forjam, formam quem eu sou. Isso é mais uma vez muito forte na experiência humana. Porque aqui as pessoas são aceitas ou rejeitadas pela beleza, pelo corpo, pela cor da pele. Nós nos segregamos diante dessas respostas. Quando a minha cor define quem eu sou. Nós estamos abraçando uma resposta que é diferente da resposta que a escritura sagrada nos traz. Os nossos filhos sofrem se eles não são da forma como outras crianças exigem que eles sejam. A sua identidade aqui é formada pelo que você tem a oferecer. Se você está dentro do padrão de beleza, que foi eleito, então você é alguém feliz. Amado, incluído. Senão você está fora. O mundo caído em que vivemos é preconceituoso, é cruel, é exclusivista. Mas existe uma outra resposta. Que tenta responder essa pergunta quem eu sou. E esta resposta é, o meu passado forja ou forma a minha identidade. O meu passado. Aquilo que eu fiz ou aquilo que fizeram contra mim. Modelando, formando, forjando quem eu sou. Por isso pessoas vivem escravizadas a vida inteira. Porque foram vítimas. De algo que trouxe uma dor grotesca em sua infância. Presas como se não pudessem escapar de forma nenhuma. Algumas outras pessoas, devido ao erro dos pais. Que foram impiedosos. Que foram malvados. Que abusaram. Talvez estejam presos à forma como foram educados. E vivem as suas vidas aprisionadas. Aquilo que aconteceu no passado. O passado forjando e respondendo quem eu sou. Ou forjando a minha identidade. Obviamente coisas ruins que nos aconteceram no passado fazem parte da nossa história. E portanto não podemos apagá-las como se elas não fizessem parte da nossa vida. O mal desde que entrou na vida humana tem trazido dor, tristeza, amargura e sofrimento. Mas o mal que foi feito a nós por causa da queda e da entrada do pecado no mundo lá no Éden. Pode tentar determinar o que nós somos. A nossa identidade. Levando-nos à escravidão, desilisão e esperança. Mas a boa notícia vem do Evangelho. Vem da palavra. A boa notícia é que a palavra de Deus. É que o seu passado não necessariamente deve determinar quem você é. Na palavra de Deus não são os seus bens, as suas conquistas, as suas vitórias que modelam, que respondem a pergunta quem você é. O poder do Evangelho é especialista em trazer das cinzas uma nova vida. O mal é tornado em bem, quando através da graça de Deus se manifesta em nós de forma superabundante. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quantos de nós viemos de histórias e episódios tristes no nosso passado e agora nós estamos sendo transformados pelo poder desta palavra, por causa da presença de Cristo. O texto que nós estamos diante de nós foi escrito a um grupo de crentes dispersos na Ásia Menor. Pedro se dirige àqueles forasteiros da diáspora, no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E chama eles de eleitos de Deus. E a maioria dessas cartas no Novo Testamento foram inscritas para trazer encorajamento, ânimo, exortação, confronto, a crente sofrendo perseguição, lutas, dilemas, provações, tentações. Porque Deus bem sabe que quando nós passamos por estes momentos de profunda aflição, de profunda angústia, nós temos a tendência a passar por algo que Paul Tripp, em um dos seus livros, chama de amnésia espiritual. Nós esquecemos quem nós somos, ou o que a Bíblia diz a nosso respeito, de quem é você, de quem somos nós. O nosso texto, portanto, é marcado por estes contrastes. Aqueles que são povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Aqueles que estão em trevas, mas aqueles que foram transportados para a sua maravilhosa luz. O versículo de número 5 do capítulo 2 nos diz, Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus, Cristo. Os versos 6, 7 e 8. Pedro cita a profecia de Isaías, que é cumprida. Quando ele mesmo traz uma metáfora, nós somos como um edifício que está sendo construído por Deus. E ele começa a fazer estes contrastes daqueles que são da luz e daqueles que são das trevas. Daqueles que eram trevas, mas agora estão na luz. E aí, eis aqui nos versículos 9 e 10. A resposta a nossa pergunta. A nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade, quem eu sou, não está naquilo que eu faço, não estão nas minhas conquistas, nas minhas habilidades, na minha beleza, no meu passado, mas está em Cristo Jesus. E esta é uma das expressões mais utilizadas pelo apóstolo Paulo. Ele a utiliza mais de 100 vezes em suas cartas. Nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vamos à primeira característica que o texto nos dá a respeito de quem nós somos. O texto nos diz que somos raça eleita. Ou geração eleita. Portanto, o que nós somos, quando cremos em Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados e pomos a nossa fé em Cristo Jesus, somos raça eleita. Pedro usa este termo para lembrar o capítulo 1, verso 2. Nós fomos eleitos segundo a sua pré-ciência. A pré-ciência de Deus. Ou o poder de Deus, lá na eternidade, que no relance da sua mente eterna, escolhe aqueles que serão o seu povo. Os eleitos do Senhor. Somos raça eleita, não pelo que possuímos. Não pelo que temos. Não pelo sucesso pessoal. Não pela cor da pele. Ou por termos uma vida bem-sucedida ou mal-sucedida. Pelo que realizamos ou deixamos de realizar. Não somos raça eleita por causa da nossa beleza, da nossa força, da nossa habilidade, dos nossos talentos. Não somos raça eleita por causa do nosso passado de sofrimento. Fomos eleitos, escolhidos pela livre e soberana vontade de Deus. Porque Ele decidiu nos amar. Não pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas pelo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. O que somos, a nossa identidade, tem a sua origem na mente eterna de Deus. Fomos eleitos, predestinados para viver de forma santa e irrepreensível. Como diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1. Portanto, os frutos de justiça revelam a nossa identidade. Revelam aquilo que Deus está operando no coração do homem e da mulher. Mas ele não simplesmente diz que nós somos raça eleita. Mas somos sacerdócio real. Aqueles que pela fé foram unidos a Cristo. Pedro descreve como sendo sacerdotes reais. Cuja função é oferecer sacrifícios espirituais. Agradáveis a Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. A figura do sacerdote, ela é comum no Antigo Testamento. Aquele homem que se colocava diante de Deus e rogava pelo pecado do povo de Israel. Ele entregava os sacrifícios diante de Deus. Para que houvesse perdão de pecados. Mas de forma mais culminante. Cristo é o nosso principal ou sumo sacerdote. E pela oferta de sua própria vida. Nós fomos perdoados. Lavados. Remidos. Cobertos. Pela obra de Cristo. Não somos mais aquilo que fizemos no passado. Porque o sangue. A obra de Cristo Jesus. Cobriu. Perdoou. Lavou. Apagou os nossos pecados. Agora. Nós temos livre acesso a presença de Deus. Como sacerdotes. Não simplesmente sacerdotes. Mas sacerdotes reais. Pois reinaremos com eles. Por toda a eternidade. Somos irmãos e temos um irmão mais velho. Jesus Cristo. O Filho de Deus. Ele te fez. Capaz. Pela sua obra. De ter acesso. A Deus. O Pai. Aqui somos chamados de sacerdócio real. O que Cristo realizou por nós. Perdoando os nossos pecados ao morrer na cruz. Nos dá este acesso. A forma como você se relaciona com a sua esposa. Com os seus filhos. Com os seus amigos. Revela parte do seu sacerdote. Sacerdócio real. A vida. Em toda a sua interesa. Como um sacrifício vivo. Diante do altar de Deus. O autor aos hebreus. No capítulo 13. Versículos 15 e 16. Nos ajuda a entender essa figura. Do sacerdócio real. Por meio de Jesus. Diz a palavra. Pois ofereçamos a Deus. Sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios. Que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem. E a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios. Deus se compraz. Com uma vida de entrega. Com tudo o que eu sou. Com tudo o que eu faço. Como uma entrega. Como um culto de adoração a Deus. Esta foi uma das grandes mensagens da reforma. Na realidade os reformadores. Simplesmente resgataram. Esta visão de vida. Como um palco para adoração. Do Deus glorioso. Somos sacerdotes reais. Somos raça eleita. Geração eleita. Mas o texto vai a frente. Nos dizendo que nós somos. Nação santa. E a ideia por trás de nação santa. Não é de perfeição moral. Mas de serem separados por Deus. Do mundo em trevas. A história da redenção nos mostra claramente. O amor de Deus pelo seu povo. Se você olhar para a escritura de Gênesis. A apocalipse. Você vai ver um povo. Que recebia a lei de Deus. Que recebia a mensagem dos profetas. E que continuamente estava se rebelando contra Deus. Mas nós vemos um Deus. Que se aproxima. Um Deus que resgata. Um Deus que redime. Um Deus que salva. E um Deus que declara. Vocês são meu. Nação santa. Separada. Eleita. Escolhida. Quem você é? Você é eleito do Senhor. Com a finalidade principal de adorá-lo. E de se alegrar em sua companhia para todo o sempre. Essa é a paráfrase da resposta. Do breve catecismo de Westminster. Qual a finalidade do homem. Se não glorificar a Deus. E se alegrar. E se regozijar nele. Para todo o sempre. Essa é a finalidade da minha vida. E isto responde. Quem eu sou. E por fim. A quarta característica que compõe. Quem você é. A sua identidade. É quando Deus olha para nós e diz. Vocês são um povo. De propriedade exclusiva de Deus. Por tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Por nós. A ele foi dado. O direito de olhar para você. Dizer. Você é minha propriedade. Eu te comprei. Você é meu. Você é filho adotado. Justificado. Regenerado. Você é meu. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça. Cairá. Se Deus não permitir. Essa é uma declaração de amor. Queridos. Nós somos criados. Para viver juntos do Pai. Juntos de Deus. Num relacionamento pactual. De amor. E a partir deste relacionamento. Fazer sentido. E significado. De todo o restante da nossa vida. Fomos criados. Para caminhar com Deus. Ele vinha ao Jardim do Éden. Para caminhar. Com os nossos primeiros pais. Deus se revelou. De forma graciosa. Porque ele quer. Um relacionamento. De amor. Com seus filhos. A despeito do nosso pecado. Ele vem em graça. E ele providencia. Um salvador. Para restaurar. As coisas quebradas. Que estão dentro de você. Dentro de mim. Sempre. Quando há um prejuízo. Há necessidade. Que alguém pague. Por esse prejuízo. E esse prejuízo. Essa dívida. Foi paga. Por Cristo Jesus. Por isso. Ele diz. A seu respeito. Você. É meu. O versículo 10. O versículo 10. Então. É consequência. Desse verso 9. Porque ele. Não simplesmente. Dá a tonalidade. A finalidade. O propósito. E o rumo. Das nossas vidas. Mas baseado. Em quem nós somos. Em nossa identidade. Ele traça um rumo. A finalidade. O propósito. De estarmos aqui. É adorar a Deus. Glorificar o seu nome. E fazê-lo. Conhecido. O verso 10. Diz. Vocês. Não eram um povo. Mas agora. São um povo de Deus. Antes. Não tinham alcançado misericórdia. Mas agora. Alcançaram. Misericórdia. Somos o que somos. Com a finalidade. De proclamarmos. As virtudes de Deus. As virtudes aqui. Não se referem. As virtudes. Das qualidades éticas. No sentido abstrato. Mas aos seus. Feitos louváveis. Deus restaura. Nossa identidade. E chama a sua igreja. Para avançar na missão. De proclamar. As suas virtudes. Ao mundo. Que jaz no maligno. Ao mundo. Em trevas. A sua identidade. Quem você é. Determina o propósito. E a finalidade da sua vida. A finalidade última da sua vida. Aqui neste mundo. É glorificar a Deus. E se alegrar nele. Ao passo que nós. O fazemos. Conhecido. Entre. As nações. O que você faz aqui. Nesta terra. Neste mundo. Terá ou não. Implicações. Para a eternidade. Que todos nós. Nos apeguemos. Firmemente. A voz. Da palavra de Deus. E quando as vozes. Aí afora. De satanás. Do sistema mundano. Que se ergue. Contra o conhecimento. De Deus. Ou as vozes. Enganosas. Do seu coração. Quiserem responder. A pergunta. Quem sou eu. Baseado naquilo que você tem. Naquilo que você perdeu. Ou conquistou. Na sua beleza. No seu poder. Nas suas habilidades. Ou no seu passado. Decida pela fé. Ouvir a voz da escritura. Do espírito. Da palavra. Que responde. Quem eu sou. Quem você é. Nós somos. Aquilo que Deus diz. Que nós somos. Que esta mensagem. Seja. Encorajadora. Para a sua vida. Que esta mensagem. Da palavra. Te ajude. A lutar. Contra estas vozes. A desfazer. Crenças. A desapegar você. Daquilo que tem. Tentado escravizar. A sua vida. Apegue-se. A voz do espírito. Revelada. Na santa. E suficiente. Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A partir da sua santa. Palavra. Palavra de Deus. Obrigado.